Meu coração está morto No meu peito sepultado E com tinta do meu sangue O seu nome está gravado As recordações que trago Ferem mais que uma espada É uma coroa de espinhos Na minha mente cravada Eu sou um Cristo sem poder Que anda na terra Um triste ser que até às vezes erra Com a cabeça fora de lugar Eu sou um homem que só pega por amor Porque não posso ter a meu favor Um outro coração pra me salvar As recordações que trago Ferem mais que uma espada É uma coroa de espinhos Eu sou um Cristo sem poder Que anda na terra Um triste ser que até às vezes erra Com a cabeça fora de lugar Com a cabeça fora de lugar Um outro coração pra me salvar Um outro coração pra me salvar